O comércio varejista de Linhares começa a registrar boas vendas para o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, dia 11. As lojas funcionam num horário especial no sábado, até às 4 da tarde para as compras de presentes. O Dia dos Pais deste ano deve ser mais movimentado e lucrativo do que do ano passado. Os comerciantes estão bastante otimistas. É, nossa expectativa é alta, né? Como todo ano a gente espera por essas datas comemorativas, né? Porque o comércio precisa dessa ditada, principalmente o comércio local. Com o surgimento da internet, a galera tem priorizado muitos sites, fornecedores até de fora do país, mas a gente precisa alimentar esse comércio local. Que todo mundo presenteie alguém especial, que são os pais. Pais, avós, tios, e que eu tenho certeza que eles ficarão muito contentes em ser lembrado nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. E nós, lojistas, estamos preparados para melhor atendê-los, este público maravilhoso. Segundo a Fê Comércio, a data tem ganhado cada vez mais uma maior proporção em comparação a outros períodos comemorativos. E os consumidores têm diversificado nas escolhas dos presentes. A gente tem essa notoriedade porque o comércio, ele realmente está muito ativo. E a gente tem muito feito por essas datas. Lógico que o Dia dos Pais nem se compara com o Dia das Mães, né? As mães sempre, sempre muito mais valorizadas. Mas o Dia dos Pais, ele vem crescendo. Isso também vem de uma conscientização que a gente busca muito, porque grande maioria de quem faz a compra é a mulher. Então, quando a mulher sai para comprar a compra do papai, do aniversário, do presente, do pai, ela acaba comprando um pouquinho para ela. Então, isso movimenta mais o comércio. Na escolha dos presentes, os eletrônicos têm ganhado espaço. Mas o clássico nunca sai de moda e não tem erro. A famosa e clássica, né? Camisa, né? Tanto ela básica como a gola polo, não tem pra hora de correr. Os pais geralmente não gostam de nada muito inovador, né? Então, eles sempre vão no básico. Quer uma camisa branca ou preta, ou se não, uma camisa gola polo? Com a facilidade e a atratividade da internet, os comerciantes têm buscado alternativas para se igualar e atender da melhor forma os clientes. A internet é um grande concorrente nosso, do comércio local. A todo momento, a gente pede que valorize o comércio local, porque muitas vezes a gente vai... Ah, vou para a internet porque é mais barato, ou eu não tenho. Muitas vezes você vai ter o mesmo preço, com garantias melhores, palpando o que você está comprando. Isso tem um valor muito grande. Para garantir que o paisão receba o presente que merece, o comércio de Linhares trabalhará com o horário estendido. Esse público, que infelizmente não dá tempo de vir no horário comercial, nós teremos o horário estendido, e vocês podem vir que serão bem atendidos. Sábado, o nosso comércio está autorizado, a gente pode funcionar até as 16 horas, então vai ter um horário bastante elástico para aqueles de última hora sempre comprar o seu presente, a sua lembrancinha. Isso aí não pode se atrasar, não pode faltar o presente do Dia dos Pais, né?